Oi pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe mais um vídeo de moda Vocês adoram quando eu falo aqui de moda, né? Eu também amo Então... Acho que tá... A gente tá na vibe juntos E hoje o tema do vídeo são 5 itens de moda, fashion Que eu não consigo viver sem É bem difícil definir, né? Tipo, 5 itens, só 5 itens E aí depois eu pensei Milena, por que você foi inventar de fazer esse vídeo? Mas aí seguiu o desafio Eu trouxe 5 peças que eu amo E que não podem faltar no meu guarda-roupa Me deixa aqui embaixo nos comentários também 5 itens que vocês não conseguem viver sem Vamos começar Um dos itens que assim, pra mim é coringa, coringa da vida É camisa jeans Gente, eu sou muito viciada em camisa jeans E se vocês forem no meu Instagram Eu tô tipo usando camisa jeans várias vezes E eu acho que a camisa jeans ela é mega, mega, mega coringa E eu me arrependo muito de tipo Não ter comprado ela antes Eu tinha uma, mas que não era do meu tamanho de verdade, sabe? De verdade, ela era muito maior do que eu e não dava pra usar sempre Eu tipo assim, eu tô com um shortinho preto Uma blusa preta, bota ela amarrada na cintura Dá um... uma vibes legal já, sabe? Eu coloco ela como blusa normal Fica super bonito Quando ela tá lavando Eu fico tipo, cadê minha camisa jeans? E eu acho que de um todo, né? Assim, jeans é muito básico Todas as coisas que eu tenho de jeans Não podem faltar no meu guarda-roupa Porque tudo que eu tenho Basicamente combina com todas as minhas coisas jeans, entendeu? Próxima coisa que não pode faltar É qualquer coisa preta Gente, meu armário 90% é preto 5% é cinza E os outros 5% é das outras cores Tem muita coisa preta E não pode faltar nada preto no meu armário Porque eu preciso ter sempre uma blusa preta Ou mais de uma blusa preta Porque eu uso preto basicamente todos os dias Eu acho que as pessoas da minha faculdade devem achar que eu sou gótica Se bem que estou tentando variar um pouco nas cores Trouxe aqui pra vocês uma calça preta Por que uma calça preta? Porque eu não consigo viver sem calça preta E assim, calça preta combina mais do que calça jeans E eu nunca achei que alguma coisa fosse combinar mais do que calça jeans Só que calça preta combina Qualquer coisa que você coloque com a calça preta fica muito bonito O único ruim da calça preta é que ela desbota muito fácil, né? Pelo menos assim, onde eu compro, onde eu comprei Desbotou muito fácil Então não sei se é do tecido Mas as duas calças pretas que eu comprei Aconteceu isso E a minha irmã também é mega fã de calça preta E todos os lugares que ela comprou Não necessariamente junto comigo também desbotou Então esse é um lado negativo Enquanto você usa, sei lá, uma calça jeans por um ano Uma calça preta você usa seis meses só, sabe? Um outro item que se tornou um item completamente essencial E esse aqui está acabando E eu já estou, assim, louca Mas não sei o que eu vou fazer É o tênis branco Eu já gravei vários vídeos mostrando pra vocês Dos meus sapatos preferidos e tudo mais Não sei se vários vídeos, mas pelo menos um eu gravei O tênis branco, gente, virou assim O meu coringa do coringa do coringa Assim, eu levo ele pra qualquer viagem Porque eu sei que mesmo que eu acorde de mau humor E a roupa que eu coloquei não deu certo O tênis branco vai dar Sinto que com ele eu posso ir pra, tipo, pra balada Eu já fui pra balada com ele várias vezes Assim, lógico que não é o sapato ideal Pra você ir num casamento Mas eu não me incomodaria de ir num casamento com ele Esse é o ponto, sabe? Eu amo usar ele Eu me sinto bem usando ele Eu acho que esse é o mais importante Não adianta só você estar bonitinha, estar na moda Você tem que estar se sentindo bem E o tênis branco Sempre quando eu coloco ele no pé Eu me sinto muito bem É porque ele é muito confortável E eu acho que ele é muito style também Eu acho que ele é muito fashionista Próxima coisa Eu vou falar de bolsa Na verdade não é falando sobre essa bolsa É falando sobre o tom dela Que é uma bolsa, assim, caramelo, sabe? Eu particularmente acho que bolsa caramelo combina muito mais do que bolsa preta Não sei Minha opinião Talvez seja porque eu uso muito preto Então caramelo dá uma aquela quebrada, assim, sabe? É um item que hoje em dia não pode faltar Porque é aquele item básico que quebra o look, sabe? Dá uma quebrada na palheta de cores Essa aqui foi a minha primeira bolsa caramelo que eu tive Depois dela eu tenho preferido comprar bolsas caramelo do que preta E aí o último item Casar Eu sou muito friorenta E eu sou uma pessoa que não gosta muito de usar braço de fora, sabe? Eu sempre tô com uma jaquetinha, assim, na bolsa É uma das coisas que me fazem me sentir bem Porque eu não gosto tanto de mostrar meus braços E isso não é nenhum problema de falar Porque eu acho que todo mundo tem uma coisa que não gosta de mostrar Tipo, pernas Enfim Eu amo sempre colocar alguma coisinha, assim, por cima Seja um kimono, seja uma jaqueta Seja um casaquinho mesmo Então é isso, pessoal Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa ideia de vídeo Eu gosto muito de falar de moda aqui com vocês Na verdade não é tão moda, né? É mais alguns itens mesmo Como diz o nome do vídeo, né, Milena? Se você é novo aqui no canal Não esquece de se inscrever E também se você quiser dar alguma sugestão de vídeo Deixa aqui embaixo nos comentários Que eu vou amar ver E a gente se vê no próximo vídeo Até lá!